Aí já tamo aqui, eu e o Júlio Sidney Fraioli já com a bola pra você que ganhou, né? Pra vocês todos que ganharam essa bola linda da Adidas, tá legal? O Júlio já quer pegar ela pra ele, mas aí já jogou a bola no chão, grande Júlio! Daqui a pouco o sorteio da bola da Adidas aí, ó. Vascaína, grande Vascaína, corintiano e corintiano. Daqui a pouco tá aqui a bola pra vocês todos aí, tá bom? Dá tchau. Espero dar tchau. Um beijo pra vocês. Amanhã estarei com Nossa Senhora Aparecida, estarei com essa camisa linda, cecinha do jogo, que eu ganhei do Pedro Henrique, do primeiro jogo, lá contra o Cruzeiro. Estarei com você, Théo José Oad. Amanhã, ó, 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 olha só. Essa é do primeiro jogo, obrigado, viu Pedro? Fiquei muito feliz. Uma Nossa Senhora do lado esquerdo, outra aqui. A camisa do Corinto. Aqui, como é que fica a camisa em casa, ó. Aquele ali sou eu, tudo bem? Como é que vocês estão? Pode xingar aí quem não é corintiano, que não tem problema nenhum, que eu não tenho... Não tem problema nenhum. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. É amanhã! É assim que vai ser amanhã, ó. Ó, ó. Assim que vai ser. Tá legal? Desse jeito. Boa sorte pra vocês aí, jogadores. Vocês vão arrebentar, vai ganhar esse título. Abraço pra vocês da Rádio Crack Neto. Tá aqui a bola, ó. E aí, Júlio? Vai dar bola pro pessoal. A bola tá aqui, ó. Daqui a pouco já vai sair o ganhador dessa bola. E fique esperto que tem muito mais prêmios na Rádio Crack Neto. Tá legal? Abraço pra vocês todos. Dá um beijo, Júlio. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo pra todo mundo. Olha só quem vai dar a bola pra vocês aí do canal Crack Rádio Neto. Desculpa, errei.